Aproveitando a musiquinha, visão aberta, Tyrek aqui, vamos falar hoje sobre exemplo de hipocrisia e omissão no sistema único de saúde e numa pessoa que trabalha como motorista do Uber. O que é omissão? Não se esqueçam de dar like, se inscrever no canal, precisamos muito de vocês. É de suma importância que vocês comentem, deem o like e se inscrevam. Para podermos dar continuidade ao nosso trabalho. E propaguem o vídeo, compartilhe com seus amigos e com sua comunidade. E não nos esquecendo, uma parte mais principal. Iniciando o vídeo. Bom dia pessoal. Hoje eu estou falando sobre uma coisa que aconteceu comigo ontem à noite e foi muito marcante para mim. Eu estava... Meu pai passou mal e ele foi levado para uma UPA para você passar por atendimento. E só tinha 80 pessoas na fila para ser atendido. E 3 médicos para atender. Então eu estava gerando uma fila de atendimento de entre 5 e 7 horas. Para as pessoas serem atendidas. E nada de aparecer nenhum administrador da UPA para resolver nada. A UPA da MOCA. Mas eu estou fazendo essa entrada, inclusive, para falar de uma coisa que eu acho mais importante do que é a total falha de atendimento do sistema de saúde. Que o pessoal fala, ah, mas o sistema de saúde... Você vê as pessoas com conhecimento no Brasil e que nunca frequentaram um posto de saúde público. Falando que a política brasileira de serviço público, o SUS é um dos sistemas que deu certo no Brasil. Bom, deu certo porque ele vai no Sírio-Libanês, né? Porque o governo paga para o cara ter um bom atendimento. Que o governo que paga, na realidade, somos os nós, os otários de plantão, que pagamos impostos, inclusive, no arroz e feijão que você come, tá? E que sustenta o atendimento dessa turma, inclusive dos senadores. Os senadores têm UTI aérea, se vocês terem uma ideia. E mais agravante ainda, além da UTI aérea, eles têm assistência médica vitalícia. Uma vez encerrado o processo que ele exerceu o cargo dele de senador, por exemplo, ou de deputado, mas os sistemas são separados de saúde deles. Mas o que um consegue, o outro também consegue. Eles têm saúde para o resto da vida. Plano de saúde do Senado para o resto da vida. Mas a questão que me leva a estar fazendo esse vídeo é outra. Qual que é? Você tem que ter uma posição ativa em tudo que estiver acontecendo de serviço público. Se a gente não começar a tomar decisões e reclamar e reivindicar mudanças, mas reivindicar em grupo, inclusive, se reunir, fazer a associação de bairro e assim por diante, nós nunca vamos mudar nada nesse país. E quando eu falo de associação de bairro, eu não estou falando de esquerda. Eu estou falando o bem comum das pessoas, que não tem nada a ver com esquerda ou direita. É uma questão de sobrevivência. Se a gente não se reúne para reivindicar o que tem que ser feito, com razão e com lógica, sem emoção, nada melhora nesse país. Isso para mim ficou extremamente evidente. Eu peguei um Uber para voltar para casa. E aí, o que aconteceu nesse Uber? Eu estava falando para o cara que está tudo errado, que nós temos que mudar o sistema legislativo, o sistema eleitoral. Por que o sistema legislativo? Precisamos mudar a forma de fazer lei. Que as leis, como são feitas hoje no Brasil, são feitas para terem interpretação dúbia. Para o espertão ter como sair liso numa história dessa. Nós temos que mudar o sistema judicial, porque o sistema judicial, um processo, dependendo se você tem dinheiro, se tiver dinheiro, dura mais de 10 anos, você nunca vai preso ou nunca paga pela infração que cometeu. E nós temos que ter um sistema que cumpram-se as coisas. Então, tem que ter voto distrital puro e assim por diante. Só estou fazendo uma prévia de futuros vídeos que eu vou fazer. E um dos vídeos que eu fiz essa semana foi sobre a missão. Aí eu estava falando com esse motorista do Uber. Falei para ele, pô, mas está tudo errado, né? Ele disse, é, tá, mas não vai mudar, não sei o que lá. Sempre foi assim, vai continuar assim. E não era um cara velho. Era um cara, eu acho que devia ter no máximo seus 40 e poucos anos. É um cara novo, eu também me considero novo, vou fazer 56 anos, tá? Aí eu comecei a conversar com ele. Aí falei para ele, depois expliquei tudo que tinha que ser mudado, reforma eleitoral, reforma do sistema judiciário, porque não adianta fazer lei para a lei da censura, porque o cara fica falando besteira por aí. Já estamos cheios de leis, cheios de leis para tratar desse assunto. O problema é que ninguém vai preso quando comete uma infração no Brasil. Ninguém. Os políticos, para nunca irem presos, tanta besteira que fazem, deixam o nosso sistema judicial de um jeito que acaba não indo ninguém preso, só vai ladrão de galinha. Aí eu falei para o cara, e aí, cara? Se a gente se reunir e fizer uma pauta para mudar o sistema eleitoral, mudar o sistema judiciário, porque o FTF, inclusive, é um lixo, e eu não estou falando isso por, ah, você é de direita. Não, porque eu, como cidadão, não me sinto representado por esse sistema judicial que tem no Brasil. Ele contempla só bandido. Você tem dinheiro, você não vai preso. Você não vai preso. Ou não vai preso porque o juiz topou fazer um negócio. Ou você não vai preso porque se paga advogado de um jeito que o processo nunca termina. Então, como a lei hoje só é trânsito em julgado, você não vai preso. Aí eu perguntei para o cara, e aí, cara? Você vai junto com a gente? Ah, não. Eu não vou, não. Então, como que nós vamos mudar alguma coisa nesse país, melhorar a situação do povo, melhorar a nossa própria situação, porque quando você está reivindicando, você está fazendo uma reivindicação individual, individual, mas ela se torna da sociedade, porque todos estão passando para o mesmo problema. Mas a mudança é boa para todos, não é boa só para uma pessoa. Mas só que se a pessoa não toma iniciativa, como que nós vamos mudar alguma coisa? Então, o cara fala, não, eu não vou para a rua, não. Então, aí que está o problema. Você fala que não muda nada, não melhora nada, mas também não faz nada. Como que o país vai mudar? Falei. Tairé que é aqui. Agradecemos a atenção de vocês, o convívio, e não se esqueçam, é importantíssimo, deem like, assinem o canal, a sua assinatura é muito importante para continuar o trabalho, porque nós vamos apresentar vídeos diariamente, e se possível, dois ou três vídeos por dia. É tudo em função do que nós estamos analisando e vendo o que está acontecendo, e do feedback, e do retorno que vocês derem nos nossos comentários, inclusive, façam seus pedidos de assunto, porque isso aí é uma bússola para nós podermos fazer a criação de vídeos. Inclusive, tem assuntos que vamos ter que estudar para poder falar alguma coisa. Certo? Não sou conhecedor de tudo que existe no mundo, mas eu procuro estudar e me aperfeiçoar sempre. E o retorno de vocês é importante. Então, sentem o dedão no seu mouse, deem like, e se inscrevam no canal. E agora, no final do vídeo, nós temos, vai ser colocado dicas de dois vídeos, um sobre hipocrisia, e um sobre omissão. Definições sobre os dois. E muito obrigado, Visão Aberta, Tyrek aqui, agradece a presença de vocês, e um grande abraço cantante e dançante, porque a vida é para ser uma alegria, porque a partir do momento que estamos aprendendo, estamos evoluindo. Se estamos evoluindo, temos que estar felizes. e aí, e aí,